Então galera, voltamos aí com mais um vídeo aí. Hoje é um vídeo que eu mais gosto de fazer, que é o Unbox. Boa lá, pessoal. Vou adiantar o vídeo aí. Paguei R$70,00 nesse produto. Vou deixar o link aí na descrição. Tá aí, pessoal. Vocês estão podendo ver. É um fone de ouvido aí. Tem várias utilidades aí. Pode estar utilizando ele. Ele é da marca... Ben... Não sei nem se aletrar essa bagaça aqui. Eu comprei porque ele tem muitas funções nele aí. Dá pra usar em várias plataformas aí. Inclusive aí PS4. E até celular também. Tá abrindo aí. Vamos ver o que tem dentro dele. E só... Deixa eu ver se tem... É um fone de ouvido game, né? Tem alguma especificação aqui, ó. Vocês podem estar olhando. Comprei no Aliexpress. Comprei no Aliexpress. Bem baratinho aí. E tá no valor de R$70,00, ó. Beleza. Vamos tirar aqui desse... Trasco bolha. Ó como ele é... Muito lindo, véi. Aqui... Vou dar uma levantada. Aqui vem esse... Manual. Que não nem usa, né? Aqui ele... Ele especificando. Que é pra... Adaptador de PS4. Xbox. One X. Nintendo Switch. Tablet. Telefone. Aí vem Windows 10. Windows 8. Beleza. Vamos olhar aqui o mais importante. Vamos olhar o desencarno. Aqui ele tem... Duas entradas. Duas saídas, né? Que é... De fundo de ouvido. E... USB. E tem um adaptador. Pra estar usando... No celular. Ou no... No... No PC aí. Tá vendo aí? É desse jeito aqui. É um do... Um do alto-falante, né? Microfone. Então, pessoal. Continuando. É... Aqui ele tem um fone de... Um alto-falante, né? Aqui ele é emborrachado. Fofinho, né? Emborrachado. Olha a marquinha dele, ó. É um... Sei lá. É uma cobra... Com chifre. Aí... Aqui também é uma buchinha. Bem fofinho. Borrachinha. Aí é que ele tem isso aqui, ó. De aumentar e abaixar o volume. Ele tem sim a luz de LED, ó. Encaixei ali... Na tomada ali. É a mesma coisa quando você vai encaixar no... A entrada do PC aí. Ele fica bem bonito, ó. Legal. O que eu achei... O que eu achei bastante curioso é o tamanho do cabo. Ó, onde ele tá? Onde ele vem, ó. O cabo é bastante grande aí. Lá da tomada lá, ó. Final da cama lá. E agora, pessoal, vocês estão escutando pelo... Microfone do... Do fone de ouvido. Esse é o áudio dele. E vou mostrar mais especificação aqui, ó. Tenho esquecido de mostrar. Aqui é... Ilalonga. Você está vendo. Outro lado também. Pra quem tem a cabeçona ou a cabeça pequena. Deixa mais pequena. E ele é bastante confortável, como vocês podem ver aqui, ó. Aqui é a mesma coisa. E... Aqui ele volta pro lugar dele, ó. Então, galera. Já de início aqui... Com o som do jogo... Eu já percebi que ele é bastante alto aí, pra... Pra você estar escutando aí. Deixando o volume topado aqui. Ele é bem... Bem alto. É um fone de ouvido bem bacana, pessoal. Pode estar adquirindo aí baratinho aí no Aliexpress. Que eu comprei aí. Parece que eu não vou me arrepender aí. Pelo jeito aí, ó. É o barulho. Aí, pessoal. Encostei aqui o... O fone aí. O... Fone pra vocês estarem escutando. Tanto que ele é alto. Viro, né? Aí é isso aí, pessoal. É... Se vocês gostou aí, deixe o gostei. É... Se inscreve no canal pra ficar... Recebendo notificação. E... É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. E... Fui! É isso aí. 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 É isso aí.